Uma viagem pelo tempo é a nossa proposta de hoje. Vamos até uma época de muitas experiências, muitas observações, numa altura em que ciências como a farmacologia ou a botânica se desenvolvem com uma dinâmica inacreditável para os dias de hoje. Estamos numa altura em que há muitas trocas de informações, de canela, de pimenta, de naus que partem todos os dias à procura de riquezas incomensuráveis. E é neste ambiente que vamos encontrar um grande humanista, Garcia da Horta. Em 1534 parte um navio Rainha, aqui para Goa. Parte por várias razões, talvez porque começa-se a criar uma certa pressão em relação aos cristãos novos. Temos que lembrar que ele era filho de pais judeus. Mas por outro lado também há procura de respostas a questões que o manismo médico não lhe conseguia resolver. We are both surgeons. This is Kalpana Swaminathan, and I am Ishrat Syed, and we practice in Bombay. So, when we discovered Garcia da Horta, we discovered him as a 16th century fellow practitioner. And here was this person who seemed to have whatever he had written being followed to the letter for 400 years. Garcia doesn't tell us many things in his books. He gives us clues that we have to follow up. And some of these clues tell us about the kind of medical atmosphere in which he lived. When he talks about Indian doctors, he is very derogatory. He talks about the Indian doctor who walks along one side of the street, treating all from the one flask he carries. Then he calls a doctor, he says, who treats, who calls here to treat the negresses every day. and this doctor's name is Malappa. And he calls Malappa, and Malappa says something very obsequious to him, saying, yes, Garcia knows about everything. And he does his salaam, and he goes away. Anybody reading O Kolokyosh would think that Garcia's daughter's exposure to the Indian medical world was limited to its low life. But that's not true. One gets the impression that Garcia's interaction was with the low life, Malappa, the servants, all these people. But that was not the case, because Garcia came to India with a very strong patron, Martin Afonso Sosa, who actually was along with him, and rather Garcia was along with Martin, on most of his expeditions throughout India, with him, or later on, he became friends with kings and rulers in Deccan India. And he was at their courts. He says that he treated this Shah, and he treated that one son. And all these kingdoms in the Deccan, they were at that moment in time, translating, collecting, all medical texts from the extant world, and either translating them into local languages or into Persian or into Arabic. So his exposure to the kind of knowledge that existed in Deccan India must have been vast. And then we learned how he had come to Goa. He had narrowly escaped being persecuted in Iberia, where he converted from Judaism into Christianity. He became a converso, and he left with a patron, Martin Afonso, and he came to Goa. So he left the kind of old world to come to the new world. Whereas, actually, for us, we are the old world, and he was coming from the new world. So he was kind of, you know, like the opposite direction movement of someone who is coming to India. And we learned to our surprise that he had a secret agenda. He was trying to save his life. His book was his lifesaver. Actually, what I was trying to say is that with this book, he was trying to save his life from the Inquisition. The book was published in Goa in 1563. The Inquisition came in 1560, and this is his first book and his last book. He has never published anything before. He has never written anything before that we know about. He has never written anything after. So why this book in 1563? What he was doing was writing something quickly to save his life. He managed to save his life for a few years, but, of course, as things happened, the Inquisition caught up with his bones. and in an auto-de-faire, 12 years after his death, his bones were dug up and burnt. Apparently, he died basically of what they would call old age. Actually, around 65, I think there is one particular record in the Jesuit letters. They invited him to sit at the examination for the Jesuit students in the Collegio Sao Paulo. And they said, oh, and this very famous, very venerable Orta was there, and he looks like a very decrepit old man. I mean, he was born in 1500, so in 65, he was 65, but he looked very decrepit and old and not in very good shape. When he died in 68, what we know is that he apparently had a very unhappy marriage with Brianda de Solis, who was a woman from also Kristanova, from a Kristanova family, but she was also from apparently a slightly richer and slightly more honorable family, let's say, and always looked down on him. This is what is part of the inquisitorial records that seem to point to these interpretations. And apparently when he died, she did not even buy like a gown for him. She did not even pay for his burial and he was buried as a poor man. The more we know about him, the more intriguing he is to us because we are looking at him as an individual at a very, very beautiful time in history to be. I would give an arm and a leg to be in the 16th century when Garcia was and at a strange juncture where he is at the intersection between the East and the West. And he is a medical man. He was trained in Salamanca. He gave up a lecturership in medicine to come here. So even without coming to India, he would have been a doctor in his own right in Iberia. But he decided to come here. I would say, and some people would agree with me, that what he knew was already known. He just put it into a book, into a book that had a particular form. It was a dialogue. It was a kind of style, a particular style of passing this kind of message. So it was not exactly, I don't think that the content itself was completely new to people in Goa. They must have known about pepper, about cinnamon. These were merchants. In any case, he himself says that Arab and Persian merchants and all these merchants who actually come through Goa at that time knew more about spices and medicinal plants than Dioscorides, than all these Latin, Greek medical authorities. I mean, not even talking about his contemporaries in Europe, like Mattioli, like Laguna, like Amato Lusitano, they were all ignorant compared to actually local people who trade in spices throughout Asia in the 16th century. Os colóquios dos simples, das drogas e das coisas medicinais na Índia. É o primeiro e o único livro escrito por Garcia de Horta, como bem nos diz Inês Zupanova. É também interessante saber que foi um livro saído da primeira tipografia na Ásia, fundada em 1545, aqui, em Goa. Logo que o livro passou a estar em circulação, tornou-se num best-seller, lido e relido por vários médicos, vários botânicos, portanto, por homens da ciência, por toda a Europa. Estamos no século XVI, em plena época dos descobrimentos, uma época muito importante para os portugueses, porque foram eles que lançaram a base do conhecimento científico. E, é interessante, quando o Garcia menciona no seu livro, nos colóquios, diz, não pensem que Galeno e Dioskio descreveram tudo. Eu não confio naquilo que não vi. Portanto, para ele, a experiência pessoal é muito importante. Tudo o resto são especulações. Também é importante notar que estes colóquios foram escritos em forma de diálogo entre dois homens, Juan, um homem supercarregado de conhecimento livresco, e o próprio Garcia de Horta, um homem já amadurecido pela experiência, pelas anotações, pelas discussões e troca de opiniões que atendo com os locais. Juan é uma personagem muito importante nos colóquios, porque é ele que interroga, é ele que coloca objeções, a que Garcia responde imediatamente, tornando-os diálogos muito vivos. No fundo, Juan e Garcia da Horta, estas duas personagens, são duas faces de uma mesma moeda, colocadas frente a frente, e é através destas duas personagens que Garcia da Horta vai nos dar a se conhecer, plantas, frutos, sementes e drogas asiáticas, que não constituem nenhuma novidade para as pessoas com as que ele convivia, como os persas, os árabes, os médicos indianos, mas constituem um novo mundo para os europeus. É também pela primeira vez que se põe em confronto o saber da antiguidade, que foi passando de geração em geração por virudita e informações tiradas ali, na hora e dada muitas vezes por informantes que vinham de toda a Ásia. Muitas destas informações vieram daqui de Goa, foi onde Garcia da Horta passou a maior parte da sua vida, mas também, e isso muita gente não sabe, de Bombain. Bombain fazia então parte do Império Português e tinha sido doado a Garcia da Horta como apreço pelo trabalho que ele tinha desenvolvido aqui na Ásia. É em Bombain que ele vai construir um jardim botânico, uma biblioteca e um museu. Ele era um doctor, mas também um trader. Ele era um trader em várias coisas, mas, aparentemente, em preciais pedras. Isso é o que ele diz no seu próprio livro. Ele era um trader em, não sei, em diamantes, mas em todos os tipos de diferentes fazia. Ele também queria fazer um Um grande, um grande, foi listado para ele em um de Bombaí, um de Bombaí. E então ele tinha mangos, ele describe os mangos como o mais bonito e o mais tasto, o mais tasto, o mundo na Terra. Então, ele pode ter também ganado o trabalho por trade, por esse tipo de trade. E também, nós sabemos que ele tinha, em Rua Duš na Moraduš, em Veljagoa, ele tinha um jardim. E no jardim, ele tinha um jardim de plantas, aclimatizando, provavelmente, plantas de todo o mundo. E ele tinha um jardim de plantas, e ele sempre disse que, ok, portugueses são realmente responsáveis por esse movimento de coisa e coisas, e coisas, e coisas, e coisas, todo o mundo, gurgelando o mundo todo. mas eles não estavam muito curiosos sobre o que são essas coisas. Eles estavam interessando em fazer dinheiro, em vez de entender as virtudes desses planos, encontrar outras coisas do que só vendê-las. É presa e torturada em 1568 e é ela que denuncia toda a sua família, a começar pela mãe, pelas filhas e pela própria mulher de Gracia de Horta, Brianda de Solis. Tudo isto culmina de uma forma trágica. Gracia de Horta é acusado de judaísmo, os seus ossos são desenterrados e queimados, juntamente com o seu livro, 12 anos após a sua morte. Mas a sua obra continua a viver. Apesar de muito o que ele disse hoje não constitui nenhuma surpresa, no entanto, ainda há muitas coisas que estão envolvidas em mistério. E é talvez uma forma de tentar resolver esses mistérios que foram organizados um ciclo de conferências no Instituto de Camões, na Fundação Oriente e no Goiuna Vasati, sobre a sua obra. Pontoados também por uma interessante peça de teatro. Diz Galeno, 5 pílulas de aloés por dia, ajudam a evitar as paixões de cabelo. Baseado nos diálogos entre Juan e Gracia de Horta, com música, com uma oficina de dança, a dança Boutot, e uma exposição de fotografia. A exposição de fotografia aparece neste contexto porque o fotógrafo, o artista, tinha material sobre Portugal e sobre a Índia. O artista também era conferencista e, portanto, ele largou o seu campo de trabalho, criando uma exposição sobre Portugal e Índia, chamou-lhe Porto-líndia. Foi um nome improvisado para designar. Começou por ser a designação da file no computador onde eu ia guardando as fotografias escolhidas. E depois fui-me habituando ao nome e ficou. Portanto, não tem assim uma grande história. A ideia deste portfólio, desta seleção de imagens, Porto-líndia, está um pouco contida na própria designação Porto-líndia. De certa forma, a conjunção de dois universos que são, do ponto de vista formal e do ponto de vista também das próprias culturas, muito diferentes. Aquilo que são as imagens que, à primeira vista, nós usaríamos para caracterizar a cultura portuguesa e as imagens que usaríamos para caracterizar a cultura e o espaço da Índia são aparentemente antagónicas. E, portanto, construir um discurso consistente que não seja na base de uma retórica de antagonismo, quer dizer, pôr uma imagem em confronto com a outra e dizer olha como são diferentes. Quer dizer, isso seria tão básico que não era esse o escolhido. Portanto, a questão foi construir um discurso justamente harmónico em que as fotografias se continuam no modo de ver que mostra justamente este cosmopolitismo que falávamos a propósito do Fernão Mendes Pinto, que mostra, portanto, uma forma de ver as coisas a partir daquilo que as une, as imagens, e não a partir daquilo que separa as culturas e as pessoas. Portanto, a ideia, portanto, é não partir daquilo que é característico e étnico, mas a partir daquilo que são conjugações de formas ou detalhes que mostram um significado comum e, portanto, a partir daquilo que o olhar pode passar de uma fotografia para outra e para outra e descobrir semelhanças, tal como num discurso que vai fluindo. E a ironia é um... A ironia... Penso que... Eu procuro que as imagens tenham um valor poético, cada uma delas, e, portanto, o valor poético muitas vezes associa-se a essa necessidade de cada imagem poder ser mais do que aquilo que ela demonstra no seu primeiro olhar, o seu primeiro aula de leitura. E isso muitas vezes implica um sentido que é o humor, a ironia, ou uma afirmação que ultrapassa a qualidade referencial da imagem. Eu venho à Índia desde 1990, já vi umas seis vezes, esta é a sétima, talvez. E eu penso que a algumas pessoas acontece isso, que é vir uma vez, sair daqui passado um mês ligeiramente irritado com o caril e os encontrões e o excesso de estímulo, tudo muito intenso, não é? Mas depois, inevitavelmente, tender a voltar passado não muito tempo. Quer dizer, há qualquer coisa na Índia que nos confronta e que a mim me faz voltar, me tem feito voltar. Vamos agora embarcar numa outra viagem, do Japão até Goa, e conhecer uma nova forma de arte contemporânea, a dança butou. À partida, parece que estas duas viagens são completamente disparas, ainda por cima separado por 500 anos de história. Mas será? Na era quinhentista também o homem que constituía o centro do mundo. Aqui na dança butou, também o homem é importante. Não só o homem, como o corpo e o poder da observação constituem um centro do conhecimento. O butou nasce nos anos 50, 60 no Japão, um pouco como resposta à dança contemporânea europeia. Literalmente, a palavra butou talvez possa ser traduzida como sendo composta por dois elementos, bu e to, que estariam associados um à ideia de dança e outro à ideia de bater os pés, ou de ter os pés em contacto com a terra. E remete, de algum modo, para as origens religiosas, místicas da dança e do teatro japonês, onde há esse movimento de bater os pés para invocar os espíritos dos mortos. É uma forma muito livre de movimento. Eu entendo como uma linguagem corporal, que está em contacto e harmonia com a natureza, de uma maneira geral. E faz ligação entre o solo, entre o terreno e o mais aéreo, para mim. É assim que eu vejo o butou. Para mim, uma ideia que é fértil e importante no butou é de que o corpo humano pode ser entendido como um microcosmos. O que se enquadra dentro da lógica do pensamento japonês, talvez, oriental, assim, numa vaga generalização. Nessa medida, o corpo humano partilha dos diferentes reinos, como o mineral, o vegetal e o animal, que é mais óbvio. Então, alguns exercícios ou algumas propostas de improvisação, de experimentação, passam pelo exercício que tu viste de dançar uma folha de papel que foi amarrotada, ou uma pedra de um rio, ou outros como uma flor que nasce, ou uma árvore centenária, ou o desenvolvimento de um embrião dentro de um ovo. E o que eu acho mais fabuloso é que respeita cada corpo, cada movimento e cada corpo, esse lado pessoal, cada um. O que me parece estimulante aqui é um pouco essa ideia de que podemos ter uma arte cénica, uma arte do espetáculo, em que a ideia, o centro não está numa ideia muito preconcebida do que é o homem. Assim, uma ideia ecológica de artes do espetáculo. Quando foi inventado pelo Iji Kata, chamou-se Anku Butoh, que quereria dizer algo como a dança das trevas. Nós trabalhamos no Butoh com muita liberdade e com uma ênfase na sensação, no trabalho com as sensações, com o que o intérprete ou o criador está a sentir, fisicamente, como um peso, ou uma temperatura, ou uma textura. Também trabalhamos muito com a imaginação, com as associações de ideias e memórias e sonhos que a pessoa tem. Isso pode levar aquele que atua a ficar muito fechado dentro de si mesmo. Então, é importante, parece-me, mantê-lo disponível para o que está a acontecer à sua volta, para o grupo, para como estão a interagir os parceiros, para com o espaço. Eu acho que, em todas as artes da cena, para onde nós direcionamos o olhar, ajuda a construir a vida, a tensão entre o real e o ficcional. No Butoh, aquele primeiro olhar com o que trabalhamos, lançado para um certo horizonte, além das fronteiras daquela sala, como que cria um espaço imaginário. Esse trabalho com o foco e com a chamada de atenção é porque, muitas vezes, é fácil, numa estética mais realista, de teatro ou dança, as pessoas deixarem-se perder na indefinição da direção do olhar. E essa precisão parece-me importante. E eu acho que, se estivermos a olhar para o chão ou para o colega, estamos cheios de ruídos. Fala-se em anti-técnica, fala-se em anti-dança. Não porque seja contra a dança ou contra a técnica, mas porque não valoriza uma técnica a priori, mas procura que cada um desenvolva o seu próprio estilo, a sua própria forma, a sua relação com o Butoh. É uma linguagem que surgiu pós Segunda Guerra Mundial e que vinha mesmo contra essa euforia capitalista e os nossos ritmos que foram se alterando. Fala-se em cozinheiros que têm Butoh, escritores que têm Butoh. Como se Butoh fosse mais uma atitude do que propriamente uma forma. E pronto, chegamos ao fim de mais um episódio do Conferência. Contato de Goa. Espero que tenham gostado de estar connosco. Nós gostamos de sempre estar na vossa companhia. Foi na Aniel Vinho Sousa, Francisco Veres Machado na imagem, de Goa para a RTPI. Tchau, tchau.